E aí, gurizada! Aqui é o Pampa! E mais um gameplay, mais um episódio de LEGO Jurassic World. Este é o episódio 62, jogo livre 25. Estamos na Ilha Sorna com o Billy e com o Alan. E antes de a gente continuar nossas aventuras aqui, peço a vocês que cliquem no gostei e deem o likezinho, porque isso ajuda o canal. Em dois segundos vocês dão essa ajuda. E quem ajudar, eu agradeço, certo, galera? Então, o que nós vamos fazer hoje? Já que eu peguei o Pteranodonte no episódio passado, nada mais lógico do que eu voltar até a gaiola e daí a gente fazer o que tinha que fazer lá, que faltou o Pteranodonte para fazer, certo? Então, vamos para lá. Olha só, falta aqui ainda um bloco vermelho, falta uma corrida, falta seis blocos dourados, sendo que um é da corrida, né? Então, são cinco blocos dourados isolados, uma corrida e um bloco vermelho. Isso tudo está lá dentro da gaiola, né? Lá no aviário da Ilha Sorna. Então, vamos viajar para a área. Vamos lá ver o que a gente pode fazer. É aqui nesse mesmo mapa, então, já carregou ligeirão, né? Rapidão. Então, vamos embora. É para lá, para dentro do negócio. Nossa, a treta é para lá, né? Porque quem está seguindo a série, né? Acompanhando a série, vai se lembrar que eu vim, eu desci aqui e não tinha o Pteranodonte que era necessário aqui. Eu tinha um dinossauro voador, mas era o Dimorfodonte. E eu acredito que o Dimorfodonte não podia fazer algumas coisas aqui. Então, a gente precisava realmente do Pteranodonte. Então, é isso que nós vamos fazer. Aqui, ó. Está vendo, ó? E, na verdade... Não, eu tenho. Eu não tenho ele customizável só. Está vendo? Eu tenho o Dimorfodonte. Mas, eu precisava do Pteranodonte, eu acho. E nós vamos ver agora o porquê. Está aí o bicho voador. Sai voando, meu filho. Como é que... Ah, tem que segurar o... Tem que segurar o aço, senão eu não voa. Por que aqui, ó? Nossa, tem um monte de seta aí, ó. Está aí, como é que desce? Desce no UB. Aqui, ó. Tem uma coisa que... Precisa dele para fazer, ó. Ó, está vendo? Ó, levantou uma parada ali. Tá, e daí? Ah, larguei e quebrou o esquema. Beleza. Isso aqui serve para quê? Ah, para passar. E ali a gente precisa de um... De um personagem pequeno. Então, ok. Pode ficar estacionado aí. Já estou indo para aí. Calma. Agora eu vou ter que dar aquele pulo sensacional, né? Esse pulo aqui, ó. Que não é fácil acertar, né? Diga-se de passagem. Aí, agora eu consegui. Nossa, mal dá. O Alan ficou lá, né? Fazer o quê? Dá licença aí. Tá, eu quero passar, meu filho. Aí. Tá, agora eu transformo o Billy num personagem pequeno. Deixa eu ver. Não, não é. Ah, não. Tem que arrombar isso aqui. Com o... O... Nick Van Owen, né? Vamos ver, vamos ver. É, podia ser ali o Carter, mas... Eu vou trazer o Nick Van Owen, que é um dos personagens principais do jogo, né? Beleza, arrombamos aqui. Agora eu vou seguir aqui com ele. Ó, tem um negócio aqui. Ah, tem outra coisa aqui para o Peter Anodonte. Não. Ué. Ah, o bicho ficou estacionado lá. Ah, eu tenho que mudar aqui, ok. Pera aí. Pera aí que tem outro negócio aqui. Beleza, tranquilo. Não, só pausa, meu filho. Aí. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vai puxar também. Tá vendo? O de Morfodonte não fazia isso, eu acho. Beleza. Uma peça dourada ali dentro. Tá, pode ficar estacionado aí que eu vou mudar para o Billy. Para o Billy não, para o Nick Van Owen. Era o Billy antes, eu troquei, né? Aí, beleza. Tá. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o Nick Van Owen aqui e... Tá, ele não troca, só se eu estiver perto aqui. Aí. Nossa, a câmera mudou de um jeito maluco aqui. Tá, agora eu vou descer naquelas coisas aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Lá tem coisa lá embaixo. Aqui também. Vamos descobrir o que nós temos aqui. Vamos descobrir o que nós temos aqui. Boa! O que nós temos aqui? Um de três. Ah, eu tenho que... Não, só não cai na água, meu filho. Não é tão fácil marcar esse bicho aqui. Ah, ali. Onde estão os esqueletos, né? Eu tenho que... Peguei um aqui. Já tem dois dos blocos isolados. Ali tem mais esqueletos. O que é isso? Os esqueletos estão aqui fazendo um piquenique? Não! Quase caiu na água. Tá, e aí? Nossa, acabei com o... Acabei com o... Com o piquenique dos caras. E aqui, ó. Mas os caras estão jogando aqui um... Uma espécie de um frescobol. Um tênis aqui, ó. Ok. Beleza, isso nos deu... Mais um... Eu posso descer para pegar as moedinhas, mas nem vale a pena. Vamos lá, bicho. Vou tranquilamente aí. Nossa, agora tem tanta seta aqui que está me confundindo, cara. Tem alguma coisa aqui para puxar com ele? Tem umas gaiolas estranhas aqui. Ah, tem aqui um esquema. Olha, tem filhote ali embaixo. Tem filhote ali dentro, olha. O que que isso aí faz? Mudei para o filhotão. E aí? Tá? Mudei para cá. E aí? Oh, caiu aqui agora. Ah, tem que ir descendo ele. Ok. Não. Aí, desce ele aí. Beleza? Muda aqui. Deixa eu ver para onde que eu tenho que ir aqui. Ih, acho que não era por aqui que eu tinha que ver. Ele não voa. Olha, tem dois agora. Deixa eu ver se... Se eu desço aqui. Olha, diz que a peça vermelha está aqui. Mas provavelmente só quando o filhote sair aqui, olha. O filhote está lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo... Olha, a peça vermelha apareceu aqui do nada. Ah, e eu fiquei trancado aqui agora. Não, 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 não. Olha isso, cara. A gente não consegue mudar. Ah, meu Deus. Não é culpa minha, galera. É culpa do jogo aqui que não... Vou pegar essa peça vermelha assim mesmo e dane-se. Aí. Beleza. É culpa do jogo aqui que foi feito de uma maneira burra aqui. Que o negócio não... Não dá para a gente... Trocar para os personagens certos. O que mais temos aqui? Eu vou ter que matar 10 aqui, cara. Ele só tem um ataque. Eu só tenho esse ataque aí mesmo. Porque os outros comandos ou troca para os outros personagens. Ou voa, ou sobe, ou desce. Tá. Paciência. Vamos acabar com esses dinossauros aí. Falta um só, né? Calma, mas e aí, meu? Aí, 10 de 10. Pronto. Cuidado aí, minha peça dourada. Olha aqui. Ainda continua. Tá, e agora? O que é isso aqui pendurado? Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Tem uma seta dizendo que tem coisa para cima. Ah, é a corrida. Tá, vamos fazer a corrida então. Será que a gente faz a corrida com o de Morfodonte, só para variar? Vamos fazer a corrida com o de Morfodonte, então. Ó, eu tenho que estar pertinho aqui, ó. Para poder mudar para ele de volta. Se eu ir para longe deles e mudar para o Alan ou para o Nick, depois não dá mais para voltar. Ó, sacanagem isso. Aí, surge o de Morfodonte. Espero que ele seja mais rápido, né? Seja rápido o suficiente para fazer a corrida. Não. Não. Olha, agora não muda para o de Morfodonte, ó. Não, muda para o de Morfodonte. Aí. Nossa. Ó, tentei de de Morfodonte, tá? Só para a galera que diz que eu não varia os dinossauros. Eu tentei. Olha, agora não muda para o... Ai, meu Deus. Agora eu não estava mudando para o... Para o Pteranodonte. Será que o Pteranodonte é mais rápido? O que eu fiz de errado? Cara, não fiz nada de errado. Vamos embora. Eu segui a... Eu segui a linha de peças. E não deu tempo? Não sei porquê. Talvez porque... Não, olha isso. Olha isso. Talvez porque... Esse aqui seja mais rápido. Eu não noto a diferença de velocidade, mas... Vamos tentar conhecer aí agora, né? Vamos, Pteranodonte. Tenho que conseguir nessa, cara. Aqui, agora que tem uma baita volta. Sabe um pouquinho. Aí. Será que eu passei por um negócio sem pegar... Cara, eu não vi. Sem pegar o checkpoint? Não sei. Nossa. O que que tá... Tanta seta a ponta aqui, cara? Bom. Sei lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui a gente não vê... Deixa eu posar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair... Para ver o que que falta. Não é por aqui que eu saio, né, cara? Por aqui. Falta uma peça dourada ainda. Pô. Por que que tem esse monte de indicador, cara? Vamos de novo. Tá difícil isso aqui, cara. Não tá fácil, não. Porque o jogo não tá querendo cooperar. Não tá respondendo aos comandos. Tem um monte de seta aí apontando para tudo que é lado. Como é que eu vou saber? Será que é em cima? Olha. Bugou. Sobe, meu filho. Vou subir. Não. Cara, onde é que tá? Cara, é impossível. Não tem como eu saber. Cada vez que eu mudo isso aqui de direção... Aparece um monte de... Ah, eu acho que é naquele trampolim ali. Pera aí, então. Vou ter que fazer o esquema aqui de novo. Já que eu resetei o mapa, né? Eu acho que é naquele trampolim ali com o Billy. Tá, já fica para o ladinho aqui. Eu vou ter que passar aqui com o Billy. Agora eu vou precisar trocar para o Billy. Ah. Essas setas amarelas aí estão confundindo demais, cara. Tá complicado isso aqui. Ah, passei. Olha o bicho aqui, ó. Ok, né? Ah, não adianta vir aqui com o Billy. Eu tenho que... Ah. Tá. Tudo bem. Vamos aqui com o Nick. Depois eu troco para o Billy. A gente arrombar o negócio aqui de novo. É confusa essa fase e é confusa pra caramba. Tá, cadê o negócio que eu tinha visto antes? Não era aqui desse lado? É aqui, ó. Agora aqui, Billy. Aposto que aqui é com o Billy. Ó. Vambora. Corta a gente sozinho. Aí, bateu ali. Tá, o que rolê é louco esse? Ah, é só fazer isso. Ok, né? Já que eu tô aqui... Vou pegar isso aqui, o cara vai morrer, mas... Ele nem morre, né? Ele só volta. Ok, acho que aí agora deu, né? Nossa, que confuso isso aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Agora... Sim, uma peça vermelha, uma corrida... Sete peças douradas e a foto que eu já tinha tirado antes. Ok. Então, terminado aí. Foi confuso pra caramba, mas terminado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na fase pra pegar aquele mini-kit que falta ali, ó. Exatamente aqui, ó. Porque quando eu entrei nessa fase da última vez... Você vai encontrar um ótimo fato sobre Dinos logo. Que o Indômenus parece bastante contra o Rex, mas sua cabeça ornamentada singular e sua osteoderma óssea vem de um terópode conhecido como... Não deu pra ler. Tá. Estamos aqui com... Quem é essa? É a Zara. Ok. Estamos com a Zara aqui. É um negócio... O que é isso? Vamos cortar aqui, ó. E vamos rapidão até lá. É uma caixa que tem que arrombar com o Nick. Ou com qualquer outro personagem que arrombie. Aqui eu vou precisar do Billy. Rapidamente. Billy, Billy, Billy. Não tá aqui. Tem que trazer ele. Porque nós vamos precisar voar ali. Voar não. Nós vamos precisar... Usar o parapente ou o paraglider. Como queiram chamar. Aquele alvo ali eu já fiz da outra vez. Então nem precisa fazer. Ah, não. Vamos pegar a Zara. Tá, aquele negócio ali pra montar é... É pra trazer o outro personagem que ficou pra trás. Mas como a gente é em jogo livre, aqui nem precisa. Vamos embora. Vou só avançar. Tá, tá aqui a caixa já. Mas aqui eu preciso... Olha, a Zara fica bem tranquilona. Aqui... Aqui eu vou precisar do Alan, né? Ah, e agora eu troco pro Alan assim. Então, deixa eu trocar pro Alan assim. Senão o negócio não deixa, né? Onde é que eu tenho que cortar aqui, meus? Ah, é aqui, ó. Cortamos aqui. O negócio vai cair na cabeça dele. E daí libera ali pra gente trocar pro... Pro Nick Van Owen e... Finalizar... Os minikits dessa fase aí. Não se preocupem com essas outras coisas que estão aparecendo aí pra fazer. Isso aí tudo eu já fiz, ó. Agora, precisamos de um cara aqui pra arrombar. Esse cara aqui faz o que, né? O Nash. O Nash é corda e... E arma. Preciso aqui... Eu vou trazer outro cara agora. Pode ser o Carter. É aqui, ó. Incrivelmente eu passei por isso aqui e não percebi, tá? Porque ele tava entre essa planta aqui de regar e essa outra coisa ali que o Paul puxa. Então, eu simplesmente não notei. Então, agora já deu. Ok? Tá desabando tudo aí. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar a ele, ó. Agora tem os 10 de 10 ali. Salvamos e saímos. E agora sim. Tá, pode resumir isso aí. Aí também. E agora os mini kits completando ali, ó. Oi, deu uma grana pra fazer isso. Aí, agora sim. Tá, isso aí já tinha. Beleza. Voltar a ilha. Beleza, voltamos. Agora deixa eu dar uma olhada aqui em que estado que é... Não era aqui que eu queria entrar. Aqui. Ficamos com 70,6%. 105 minikits de 200. Faltam 95 minikits ainda. Faltam 6 fotos. Faltam 3 dinossauros doentes ainda. Que provavelmente estão lá no outro mapa, né? Do quarto filme. Faltam 3 peças vermelhas. 3, 5. E... 8 verdadeiros sobreviventes. 4 funcionários em perigo. 66 blocos dourados. 6 blocos de âmbar. E 6 corridas ainda. Ok. Então, o que nós vamos fazer agora? Obviamente, nós vamos lá pesquisar o que que é este... Este bloco... Não... Aqui. O que que é esse bloco vermelho aí que eu peguei? E vamos ver se a gente já ativa ele. Depois do infeliz acidente no Jurassic Park, Dr. Henry Vu voltou à Isla Nooblar em novembro de 1994 para ajudar os times de limpeza a catalogar o número de... Nunca dá tempo de ler tudo, cara. Aí. Tá. Agora deixa eu descobrir... Ah! É um multiplicador vezes 6. Vamos adicionar ele aqui. Pagar 3 milhões nele. Tá. Ué. Ah, tá. Eu tenho que... Ainda... Eu tenho que... Cadê o multiplicador? Aqui, ó. Ó. Deu 384. Exatamente. Então 320 mais 64, é 384. Lógico, né? Ok. Água. Nossa, agora vai pegar muita grana, hein? Olha isso. Tá. Agora, já que eu tô por aqui e eu tô com um multiplicador de vezes 384, eu vou aproveitar que eu tenho 118 milhões e vou comprar um veículo aqui, né? Porque faz tempo que a gente não compra um veículo. Seguimos a ordem aqui? Vamos seguir a ordem aqui. Vou comprar o veículo da Jurassic Tour. 50 mil só. E vamos... Tá, eu comprei, mas não spawnei aqui. Aí tá ele. Esse carro é desse próprio mapa, né? Ele é o carro que segue pelos trilhos aqui. Então, bora. Certo, galera? Vamos ficar por aqui, então, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei. Foi meio complicado aquele negócio lá do... Da gaiola lá, né? Deu umas três atrás lá que não funcionou direito, mas no final das contas a gente conseguiu. Então, se gostaram do vídeo, não deixem de clicar no gostei, que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada. E até o próximo vídeo.